Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 53 minutos pontualmente no horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo. E os bombeiros encerraram as buscas em Pernambuco, após encontrar o corpo da última vítima que estava desaparecida após as fortes chuvas. Com isso, o total de óbitos subiu para 128. A maioria das vítimas morreu soterrada em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo da última pessoa desaparecida foi encontrado em Camaragibe nesta sexta-feira. O desastre deixou mais de 9.300 pessoas desabrigadas, que estão alojadas em 111 instituições e 27 municípios. No total, 51 cidades de Pernambuco tiveram algum tipo de prejuízo em consequência da chuva e 31 decretaram o estado de emergência. 14 destes foram cadastrados no Sistema Integrado de Informações de Desastres e estão aptas a receber recursos de recuperação de danos provocados pelo temporal. E atenção a esse alerta. Hoje voltou a chover forte em Pernambuco, o que aumenta o risco de novos deslizamentos. Ruas ficaram alagadas em Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. A previsão do tempo indica mais chuva no fim de semana. E mudando de assunto, uma comitiva brasileira liderada pelo Ministério das Relações Exteriores está em Angola para firmar acordos comerciais bilaterais e de cooperação técnica em vários setores, como os agronegócios e também a educação técnica. O grupo brasileiro está participando da terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola. Na pauta das discussões estão temas regionais e globais, como relações econômicas e financeiras, comércio agropecuário, crédito à exportação, investimentos e cooperação no domínio da defesa, acordos de defesa, formação de militares, cooperação técnica e educacional. Outro compromisso na agenda é a presença na 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também na capital angolana. O deputado federal Davi Soares, que integra a comitiva brasileira, comentou os objetivos dos eventos na África. Foram colocadas aí diversas oportunidades de financiamento por parte do governo angolano, do Banco Mundial e o Brasil entrando aí com o know-how, principalmente no setor do agronegócio e da formação educacional representada no Senai, que já está atuante aqui em Angola e há oportunidades para trazer mais investimentos. O governo angolano, ele vem com aceno, deu uma legislação muito mais flexível na questão de repatriação de bens, uma carga tributária extremamente diminuta, de refluto de reformas feitas nos últimos anos pelo governo angolano, enfim, dando um cenário positivo para o Brasil, positivo ao empresariado brasileiro e dando as belas-vindas a um país que precisa tanto da expansão da sua infraestrutura e de investimentos. Outros parlamentares participam no grupo, que é liderado pelo ministro das Gelações Exteriores, Carlos Alberto França, quem também integra a representação brasileira é o embaixador Kenneth Felix Racinski, secretário para o Oriente Médio, Europa e África. E essa reunião da Comissão Brasil-Angola teve início no dia 1º de junho e acabou, e acaba hoje. O evento também comemora os 47 anos de relações diplomáticas entre os dois países. E agora a gente fala de segurança pública. A Polícia Civil realizou uma nova operação na Cracolândia, no centro de São Paulo. A ação é mais uma tentativa de acabar com a aglomeração de usuários de drogas e traficantes no local. Depois da chegada dos agentes, os usuários correram em direção a outras vias da região central da cidade. Desde a mega-operação que retirou dependentes químicos da Praça Princesa Isabel, os policiais tentam dispersar multidões que causam transtornos aos moradores e trabalhadores da capital. Na madrugada de quinta-feira, houve tumulto e quebra-quebra. Alguns dependentes químicos jogaram pedras e objetos em carros que passavam na região. Vidros foram quebrados, portas de lojas arrebentadas e sacos de lixo incendiados pelas ruas. Segundo os moradores, a movimentação começou por volta das onze e meia da noite, quando um homem determinou que os usuários deixassem o local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma pessoa foi presa. Diversas operações são realizadas pelas ruas do centro de São Paulo para coibir a ação dos usuários. Recentemente, a polícia cumpriu mais de 30 mandados de prisão em operação na Cracolândia com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Os agentes utilizaram veículos blindados e até atiradores de elite para realizar as prisões. E a guerra na Ucrânia chega hoje a uma triste data. Completa hoje 100 dias. 100 dias de muitas perdas e destruição. Em um comunicado, o secretário-geral adjunto e coordenador de crises da ONU para a Ucrânia, Amin Awad, afirmou que o conflito não terá vencedor. No texto, o funcionário da ONU disse que precisamos de paz e que a guerra deve cessar. As negociações entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas há várias semanas. Awad destacou que a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, teve um preço elevado para os civis. Ele citou a destruição e a devastação de cidades e localidades, assim como perdas de vidas, casas, empregos e perspectivas. Há semanas, os exércitos ucraniano e russo se enfrentam no leste do país, na bacia de mineração de Dombás e no sul, onde Moscou já mencionou a possibilidade de convocar referendos com o objetivo de anexar os territórios ocupados. Awad afirmou ainda que, em pouco menos de três meses, quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir de suas casas, a maioria mulheres e crianças. O secretário-geral adjunto disse que este fenômeno não tem precedentes na história. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gravou um vídeo para comentar os 100 dias da guerra contra a Rússia. No depoimento, ele disse que a vitória será da Ucrânia. O líder da facção está aqui, o chefe da administração presidencial está aqui, o primeiro-ministro ucraniano está aqui, Podolyak está aqui, o presidente está aqui. Nossa equipe é muito maior. As forças armadas ucranianas estão aqui e, mais importante, o povo. O povo de nosso país está aqui defendendo a Ucrânia há 100 dias. A vitória será nossa. Glória à Ucrânia. E a rotina de violência parece não ter fim nos Estados Unidos. Desta vez, um atirador abriu fogo dentro de um cemitério no norte do país e deixou cinco pessoas feridas. No local, era realizado um sepultamento de um homem morto pela polícia no dia anterior. Um novo tiroteio chocou os Estados Unidos nesta quinta-feira. Desta vez, o ataque aconteceu em um cemitério no estado de Wisconsin, no norte do país. O departamento de polícia de Racine informou no Twitter que foram reportados muitos disparos no cemitério de Graceland. De acordo com a imprensa local, cinco pessoas ficaram feridas na tragédia. Este é o mais recente episódio de uma série de tiroteios que vêm sendo registrados no país. Os Estados Unidos ainda se recuperam dos ataques a uma escola de ensino fundamental no Texas, que resultou na morte de 21 pessoas, e outro em um supermercado do estado de Nova York, que deixou dez mortos. O presidente americano Joe Biden pediu aos congressistas que aprovem a proibição da venda a particulares de armas de assalto e carregadores de alta capacidade para ajudar a conter os tiroteios em massa no país. Precisamos banir armas de assalto e carregadores de alta capacidade, revogar a imunidade que protege os fabricantes de armas, de responsabilidade, abordar a crise da saúde mental, avaliar profundamente o trauma da violência armada e a consequência dessa violência. Essas são medidas racionais e de bom senso. O democrata classificou como inconcebível a recusa da maioria dos senadores republicanos a votar normas mais rígidas sobre as armas de fogo. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!